Pai, Pai de Israel, e o Senhor se revele a Israel, Israel reconheça o Senhor e o de Cristo Jesus, né? Nós adoramos a Deus com a tua vida, com tudo o que Ele tem feito, com tudo o que Ele é, e vamos nessa hora, juntos com a igreja, adorá-lo, cultuar o seu nome. Convido você a se for de pé, por favor, vamos iniciar a nossa multa, Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, do céu e da terra, do mar de tudo o que Ele é, e o Senhor se revele a Israel, Senhor da igreja, Senhor, adorá-lo-sou o mundo que governa, teu reino não tem fim, Senhor, tua misericórdia se renova a cada amanhã, Senhor, Tu és de bom, perfeito, amoroso, poderoso e escuro. Nos reunimos, ó Deus, nesta noite, nesta casa de oração, para cultuar e bem dizer o teu nome para sempre, pois o Senhor nos salvou, nos tirou das garras do inimigo, para que adoremos o teu nome todos os dias de nossa vida. Para nós, Senhor, é uma honra ter sido alcançados por tamanho, amor e graça. Por um Deus maravilhoso como tu és, nos ajude a sermos fiéis ao Senhor, Pai, que não queremos falhar contigo, nem com a tua palavra, nem com os teus estatutos e princípios e preceitos, em nome de Jesus, Senhor. Te peço que visite a família Cátia e Gabriel, nesta noite, com o sol do coração dos nossos irmãos, te peço ainda em outro que tu venhas salar essa ferida, e de outras pessoas, embora a gente não conheça, mas se partindo desta mesma dor no dia de hoje. Que misericórdia, Senhor. E tantas almas que se vão, e a dor que a morte provoca. Mas o louvo teu nome que, hoje quem tem a chave da morte e do inferno é o Senhor Jesus. Louvo também o teu nome porque ela será destruída. Louvo o teu nome porque o teu princípio desse céu já foi jurado. Senhor, louvo o teu nome porque em breve Deus te faz ensinar a graça para mais debaixo dos nossos pés. Louvo o teu nome porque eu lhe dou o teu Espírito e o Espírito de Cristo habitar em nós a fim de que sejamos a imagem de Jesus na terra e o teu Espírito nos ensina todas as coisas, que nos faz lembrar e nos faz lembrar de todas as coisas e nos guia toda a verdade e nos consola nos ajude o Espírito Santo. Até o dia o Senhor nos chamar e nos guia buscar a sua igreja. Receba o nosso povo, meu Deus. Abençoa teu povo. Abençoa o nosso bairro, a nossa cidade, o rio, o Senhor. Entrego as tuas mãos e o nosso bairro, te pedindo intervenção, te pedindo perdão pelos pecados que todos nós cometemos em ti. Pecados, ó Deus, desde o alto escalão, seja da nossa sociedade até o meio eclesiástico, Senhor. perdoa-nos em nome de Jesus e salva-nos a terra, Pai. A consoa teu povo pedimos em nome de Jesus e o tomo forte. Amém. Amém. Glórias ao Senhor, Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Ainda de pé, irmão, irmã, peço que abra a palavra do Senhor no livro de Neemias, no capítulo 7, do verso 1 ao verso 4. Neemias, capítulo 7, do verso 1 ao verso 4. Amém. Amém. Capítulo 7, do verso 1 ao verso 4. Amém. 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 Vou ler o verso 5, mas a igreja intolerava os padres. Neemias estabelece guardas. Sucedeu que depois que o mundo foi edificado e eu levantei as portas e foram estabelecidos os corteiros, os cantores e os levitas. Aleluia. Dois em mesmo. Aleluia. disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E quando os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas e vós trancai-lhes e ponham-se guardas nos guardas e moradores de Jerusalém, cada um a sua guarda, cada um diante da sua casa. Quatro. Deus, exaltai-lhes. Amém? Para guardar o que é ser, eu sei que trabalhou muito e se colocaria qualquer pessoa que trabalhou muito para os clientes da casa, para os carros, seus utensílios, colocaria qualquer pessoa para guardar isto. Por que não? Por que não, Senhor? Isso. Por que não, não vou dizer? Alguém também de confiança? Bem? Bom, olha o texto que nos ensina. Nem este é uma missão. A missão dele era política, política, perdão, e econômico, tinha esculturais de Jerusalém, construímos muros de Jerusalém, que era um governante. Então, ele tem que ter uma visão administrativa. E assim, ele vai conceder. E uma cidade tem que evoluir, precisa, então, colocar limites e proteção ao povo que está debaixo do seu poderio, da sua aljava, do seu alcance, da sua oportunidade. sucedeu-lhe depois que o muro foi edificado. Eu lancei as portas e foram estabelecidos os porteiros, cantores e os levitas. Então, junto com a construção da cidade, está a construção do templo. Porteiros para as portas, cantores e levitas, muito mais ligados ao sacerdócio, muito mais ligados a religiosos públicos. Então, nós precisamos, juntos, ao mesmo tempo que se protege algo, ao mesmo tempo que se administra algo, se estabeleça alguém para a contraria como Jesus está lá. Porque se alguém for entrar, eu não vou ver, mas ele vai ver. se alguém estirando sentar no nosso meio, eu não posso perceber, mas ele vai ver. Não é isso? Então, ele é a primeira linha de defesa. Mas não pode faltar o quê? Adoração, culto, culto, serviço dentro dos arredores de Israel. Não pode faltar. tem proteção, tem muro, tem poto, tem porteiro, mas não pode faltar adoração na nossa casa. Não é que você coloca uma tranca adequada, não é que você coloca um cadeado, uma corrente, vidro e tudo, arranque, parpado, seco, elétrico, cachorro bravo, não pode faltar adoração. Você está guardando o que é seu, está guardando aquilo que Deus te deu. Não pode faltar adoração, mas, no verso do outro, que é um monte interessante, eu compiei a maníquia, a pancaneza, a pessoa de poder, eu compiei, e não somente isto, ele nomeou um outro homem, o Ananíquo, que era fiel na fortaleza. Quem é, quem deve estar, não dorme, nisso, ele não pisca, um homem fiel para defender, precisa estar perto, precisa preocupar-se com as fragilidades, com as vandagens, que ele possa ativar como inimigo, é o homem que precisa estar atento, e, não somente isto, é uma grande responsabilidade, da sua atenção, do serviço, muitas almas, dependem, de atenção, e os serviços educais, enquanto se manifiar, desde o outro, há um monte, com o homem, e mulheres, que é, e você, que possam estar na fortaleza, que possam lidar, anunciar, vigiar, vigiar, entradas, e cumprir as ordens, não se esqueça, Sambalás, Tobias, Gessém, Noadia, não queriam que Israel fossem a vida, eles citaram algo muito importante, olha, a noite, esse povo, eles fizeram feitos, e os heróis, irmãos, David, e os seguidores, tomaram todo o território que ele estava tentado para Abrá, desde a fronteira do Egito, até o Efrax, todos esses povos se tornaram passados, pagaram tributos a David, da mesma forma, continuaram com Salomão, até Salomão pecar, contra Deus, com Salomão começou a pecar, então os povos começaram a se revelar, pagaram tributos, que Deus dividiu o reino, mas com David, David foi um homem de mulher, Salomão foi um homem de mulher, outros eles também foram poderosos, mas com as flores, só o próprio Senhor, Jesus, nominado do Messias, montando, eles, são a lágrima de Jesus, então que, por isto, precisamos entender, quem não quer o bem da nossa família, quem não quer o bem da igreja, quem não quer o bem do nosso país, quem não quer o bem, o teu bem, você precisa vigiar, você precisa orar, não estou falando de pessoas, mas se tiver pessoas também, haja como salem de imprudência, não é isso, seja manso como a serpente, não é isso, imprudente como a pomba, não é isso, isso, não, então como é que é, seja manso como a pomba, imprudente como a serpente, imprudência, mas o diálogo, o menino de nossa alma, não quer que Deus, não quer que igreja ser edificada, não quer que família seja edificada, não quer que pessoas se tornem igrejas e se assalam com Jesus, então, homens fieles, precisam estar, Deus conta com você, Deus conta comigo, você é fiel, você estará na posição que Deus vai te colocar, na posição que Deus vai te colocar, seja fiel, amém? Neles propósitos, com os homens, porque eles eram fieles, intermente sacerdos, essas coisas, mais do que muitos, então eles se destacavam entre os muitos homens de Israel, na igreja também tem homens que se listaram, mulheres que se listaram, precisamos honrá-los, precisamos honrá-los, mas os que são fieles, os que são tementes, se der cinco na mão deles, ele grande já e ganhar mais cinco, o Senhor vai dar para ele a posição daquele que não multiplicou, Deus Deus quer que tenha nos almas, ovelha e re ovelha nós estamos tentando uma fase de cuidar dos os lágrimas, cuidar das famílias, se preocupar uns com os outros, nós precisamos multiplicar, ser fiel e temer ao Senhor em nome de Jesus, concluindo essa parte, ele fala também muito importante, não abrir as portas de Jerusalém até que o sol aquece, verso 3, e quando os que assistem ali, permanecerem, fechem a porta e vós trancarem-os e ponhais seguros e ponham guardas dos moradores de Jerusalém, cada um a sua guarda e cada um diante da sua casa, muito interessante essa estratégia, não é? Até que o sol aquece, bem sentido, seis horas e mais ou menos começa a clarear, não é? Cinco e meia, seis horas e começa a clarear se soltar quente, não, não é? O sol começa a se sentar mais ou menos o sol a hora de comer, de horas, não é? Bom, vamos colocar nove e meia, aí está quente, vamos dizer que o importante que eu usei, a brilha de nove e meia, não é? E se tivesse gente ociosa na roda? E é bagunçado tudo, não é? E se tivesse inimigo no meio deles? Ele bagunçado tudo, não é? Então, o sol quente começa a incomodar as pessoas. Você já viu crente que não mostra no movimento, no movimento, está adorando, adorando, tem sempre um dificuldade, não é? Isso é o livro, isso pode acontecer, sempre tem um tempo. O sol é para manifestar quem é quem. Essa coisa é o E como se alguém existir de cara ali, coloque o ar, porque o serão para quem é o lutador. Coloque o ar, coloque ele na sua posição e diante da sua casa. Ainda que esse guarda seja memória, ainda que esse guarda seja bem relativo, ele não vai deixar que o inimigo bata na porta da sua casa. Então, ele colocou cada um para defender da sua família. Onde precisamos referir o Cristo de Jesus. E precisamos defender a nossa família. Ore com seus amigos, guarda seus amigos, os cobrei da sua família, os cobrei das famílias de Israel, as famílias de Deus. Porém, guardemos as nossas famílias. Por que ele tomou essa atitude? versículo 4. Porque a cidade era larga de espaço, grande, porém, pouco, o povo havia dentro dela e ainda as casas não estavam edificadas. O que isso significa, meu irmão? Grande é ser árvore. Poucos os trabalhadores. Poucos são aqueles que querem o fato edificar as casas. Agora, vamos pensar as casas como ele inscrito. Nós somos casa de Deus. Precisamos proteger de crianças. Temos os embaixadores. Precisamos proteger os jovens. Temos jovens. Precisamos proteger a jovem a sear. Precisamos proteger crescer os homens. Esses ordens. Precisamos entender que cada um é importante. E que sinta aí para fazer falta. Porque a cidade é nada. Mas tudo estávamos ficando e pouco é os trabalhadores. Então vamos vigiar. Vamos vigiar. Nosso rio está sendo assolado. Precisamos vigiar. Nosso país está no nome de Deus. Precisamos entregar o caro vivo e a ser glorificado do Senhor. Amém? Seja fiel que Deus vai te dar paz. Vamos adorar o Senhor? Amém? Amém? Em nome de Jesus. Amém? 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 Vamos lá. Vamos lá. Deus muda pessoas para nos abençoar. Proeza. Pessoas que nos não imaginavam. Proeza. Reconstruir um pouco. Proeza. Receber livramento de pessoas que nos ajudam de mais fortes. Proeza. Nosso Deus faz proeza. Crê. Crê. E continue crendo. Nosso Deus faz coisas extraordinárias. Amém? Vamos declarar a satisfação ao nosso Deus. No nome de Jesus. Amém? Crê. 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 O Senhor é Deus, como o Deus é Ele vai poderá, ele vai poderá Neste lugar A última vez O Senhor é Deus, como o Deus é Ele vai poderá Ele vai poderá Ele vai poderá Neste lugar O Senhor é Deus, como o Senhor é Ele vai poderá Ele faz morrerá Ele faz morrerá Em seu lugar É a apresentação de Jesus Amém? O Senhor Amém? 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 Amém. 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 De novo O coração Está no nosso bem Tem a aventura É o que Deus Tem a Justiça de Deus A existição É o que Deus A força Tem A existição O coração O coração O coração O coração O coração É o que Deus A existição É a verdade Que Deus É o calor da igreja que adora É a última dor do Senhor É a última ação, Senhor É a ventura que está A lua em guardar É a mente de voltar É o coração da nossa lei Que o teu peito tem sobre nós Que meu coração é sobre nós O teu peito tem sobre nós Nossa oração é sobre o Senhor Para esta nação, é o valor da igreja, que adora o pior que nosso amor é o Palavra de Senhor. Para esta nação, é o valor da igreja, que adora o pior que nosso amor é o Palavra de Senhor. Para esta nação, é o valor da igreja, que adora o pior que nosso amor é o Palavra de Senhor. Para esta nação, é o valor da igreja, que adora o Palavra de Senhor. Para esta nação, é o valor da igreja, que adora o pior que nosso amor é o Palavra de Senhor. Para esta nação, é o valor da igreja, que adora o pior que nosso amor é o Palavra de Senhor. Para esta nação, é o valor da igreja. Só o Senhor é o valor da igreja, que adora o Palavra de Senhor. Para esta nação, é o valor da igreja, que adora o Palavra de Senhor. Para esta nação, é o valor da igreja, que adora o Palavra de Senhor. Para esta nação, é o valor da igreja, que adora o Palavra de Senhor. Para esta nação, é o valor da igreja, que adora o Palavra de Senhor. Para esta nação, é o valor da igreja, que adora o Palavra de Senhor. Para esta nação, é o valor da igreja, que adora o Palavra de Senhor. Nós também, é o valor das igrejas, que adora o Palavra de Senhor. É o valor de Palavras, que adora o Palavra de Senhor. E da igreja, que adora o Palavra de Senhor, que adora o Palavra de Senhor. o Espírito certo ao redor o que Ele vai falar então, assim aconteceu com Jesus e assim aconteceu com os discípulos e com essa multidão que vai no início desse sermão que eles veem as importâncias e agora eu vou contar com vocês especificamente a partir do verso 5 Jesus vai falar sobre a oração então nós vamos meditar um pouquinho sobre princípios e o propósito da oração como o Senhor nos ensinou a orar, amém o Evangelho de Mateus capítulo 6, no verso 5 onde onde está escrito e como orar não sejais como as portas pois se comprasem em uma penas e na volta e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens em verdade em verdade fugidos que já receberam o seu galardão mas tudo honorário entra no seu aposento e fechando a tua porta fora teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente e orando não useis com as repercussões como o ventinho que pensam que por muito falarem serão ouvidos serão ouvidos que o reino seja feito a tua vontade assim na terra como o céu o nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos impulsas a tentação mas vivamos do mal porque tem o reino e o poder e a glória para sempre amém glória a Deus amém oriamos Senhor tua palavra é linda é santa linda poderosa não volta vazia nos ensina Senhor pelo teu Espírito nos faz lembrar dos teus nos traga a escritura do céu que nos peço meu Senhor revelação para cada um de nós no propósito no conhecimento de Deus acerca da oração na onisciência de Deus sobre todas as coisas e no governo de Deus sobre as nossas vidas e a faverna nossa te pedimos com perópolis a palavra em nome de Jesus amém e amém louvado seja o nome de Deus amém neste sermão sermão extenso e com muitos ensinamentos Jesus fala já um mundo especial para o Senhor como homens e mulheres de mente da Deus que buscam o Senhor temos uma ferramenta dentre as muitas para se buscar o Senhor uma delas e a oração os discípulos de Jesus sabiam que os fariseus oravam os discípulos de João Batista também e eles queriam não vir a orar então Jesus disse que a oração foi nossa mas aqui é mais profunda questão da oração porque ele mostra dois exemplos de onde não devemos seguir no primeiro nos fariseus embora o fariseu ou o hebraico significa separado fariseu é santo separado e por ter este nome separado eles achavam sim melhores porque os que não tinham conhecimento da palavra em tese sim mas na prática não e por ter esse entendimento menosprezava o pobre e buscava como apareceu porque aquele que tem um pouco mais de entendimento acaba sendo ou vacionado hoje também numa posição elevada além de outros que não tem tamanho de outros Jesus nos mostra que há um que dizia nos fariseus que eles querem orar nas praças e orar na bota de pé não em uma questão uma uma posição elevada de reconhecimento não é somente a sua voz que vai soar mas é o que ele faz que vai ser copiado o que ele faz que vai ser um exemplo o que ele faz que vai ser reconhecido como um anúncio nele uma projeção elevada eles oravam e gostavam a voz na cidadora como princípio religioso e nas praças nas esquinas para receber a honra dos homens e Jesus disse que tamanha que o desejo já recebeu seu galardão mas não do céu na terra e todo galardão da terra ele é crescido todo galardão da terra é passivo de roubo é passivo de perdição Jesus disse que eles já receberam seus galardão no velho do céu ruas praças esquinas sinagoga primeiro exemplo hipocrisia de alguém que fala e não cumpre ou não tem intenção de cumprir pode ensinar mas não tem o desejo de cumprir o que ele ensina e diz mais verso 6 mas junto quando morar entra no seu aborazinho quem vai ver oi Deus se os padres fazê-los que é entre os homens o reconheça aquele que entra na porta aquele que entra no seu quarto se você for exemplo e fecha a porta e não faz isso para que os homens reconheça você vai lembrar de um filme que tem essa tradução chamado quatro de guerra que você ouve este nome sem vir a imagem você vai pensar que é um filme de guerra mas é um filme de guerra espiritual que é vencido antes de ver o chão do carro então escreva e fala dessa acomodação dessa ideia bíblica divina de você se isolar no seu quarto não para que os homens saibam não para que os homens matam palmas para você olha que o coração bonito todo arrepiado não não é isso o que Deus quer é que tenhamos comunhão com ele e passamos para ele é esta questão comunhão com ele e passamos para ele porque se você bate para ele o que sua mão direita faz o que sua mão esquerda faz uma ou outra não vai ficar sabendo a viola é de Deus e outra coisa se você fecha a porta no seu quarto se eu fecha a porta no meu quarto e vou orar a parte de um ser fecha significa que o que eu vou falar é só para ele e significa que o que eu vou falar o diabo vai ouvir comentando a presença dele e aí nós não ficamos preocupados ah não posso falar para o meu cara eu não posso falar para a coisa eu não posso demonstrar tal fraqueza na minha oração o diabo está ouvindo não se você entra na presença do Senhor que está onde? dentro do seu quarto que está na infância da bota que está na praça o verso 6 diz que o Pai está em culto olha só o Pai pode até estar ali mas você não sabe você não está vendo o Pai que detesta você não sabe agora você não está vendo nós estamos na nossa porta e na igreja eu não estou vendo vem e Deus está em secreto que nós está aqui dentro de nós olhando nosso coração olhando nossa expressão de adoração mas quando você entra no seu quarto ele também está em secreto e ele também vem em secreto ali que está por isso que nós não vamos ter medo de confessar de falar para Deus quando ele entra no nosso quarto para contar as coisas como armas e paciência é mãe o nosso quarto é o nosso quarto no nosso quarto então se você não está na porta gostou você tem o seu quarto é o seu quarto é ali que você olha é ali que você chora ali o seu quarto é o seu quarto em alguns momentos o senhor já nos deu eu ter de medo de que o filho não entrava ali nós dirigimos a porta e dirigimos a camada e no sono desde que a luz está vindo entre o diabo e não entrar no nosso quarto porque é o lugar de nação e é o lugar sedado quando eu nasci numa noite do lado de acadêmicos de nós passamos muito mal de alunos que me setou não sou uma certa só dormindo eu saí do lado porque eu achava que eu achava que eu estava tomando uma doença de pele que eu peguei um período de mundo e trabalhei lá com a vacina de dificuldade mas não é é uma certa para a vida e no segundo uma dúvida que indire e eu vou apontar então irmão o senhor faz essa adoração valorizando o seu momento com Deus valorizando a sua ação com Deus valorizando falar com Deus sem atenção e chorar com Deus só você Deus embora você não veja e às vezes a gente não veja o centro nós sabemos que Deus está vindo pela fé não por um amigo não por um cito alguma outra coisa mas é pela fé que Ele dá a sua palavra Ele diz que está aqui nós estiverem todo o tempo que eu estava então eu creio que eu estava vem Ele disse que nós não vamos deixar que só saia o moço todo o dia então está aqui já está com seus ângulos posso sentir mas Ele está aqui pela fé então Ele diz para vocês mas se não for orar entra no teu aposento fecha a tua porta então não faça como os pais a gente quer orar de praça para esses na boda querendo o conhecimento dos outros Ele diz ora teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recomeçará o que é irmão? Ele vai te recomeçar no final do verso 6 no 30 mês aquele que busca a Deus encontra aquele que pede a ser aquele que bate a porta se ar vem nessa palavra Jesus estimula o seu ouvido a oração com uma palavra havia uma mulher uma mulher de Israel e ela tinha uma causa uma demanda uma justiça que ela gostava de mim que não temia nem a honra nem a dele e ela trouxe para trás a porta que a gente liga e a causa e aquele homem para ver esse crime daquele como atender a oração competida então daquela Jesus estimula o tempo todo Jesus piora o tempo todo Ele vai ao monte Ele vai ao deserto na hora Ele vai ao deserto e vai ao deserto e vai a hora isolar porque Ele quer a recompensa de Deus e não a vontade dentro do Senhor precisamos a recompensa de Deus é perigoso a religião a religião é perigosa a religião o ser religioso é perigoso a religião é perigosa porque ela faz isso o mundo você começa a trabalhar começa a fazer aí o trabalho é muito legal olha essa mensagem olha esse produto legal olha esse produto legal essa conversa de chá e achar que as lutas só vão para frente se você estiver para trás e de repente eles começam a ser perdi para que nosso mundo seja decente até o tempo quem não quem olha o papo joga é quem quer a recompensa de Deus quem olha o papo é quem não quer errar para ser reconhecido pelos homens mas para que Deus reconheça o que você faz os homens que valem nas nossas portas hoje que nos elogiam hoje podem ser aqueles que vamos querer porque ele tem ser humano ser humano que vale mas o Senhor soma o mundo que vem secreto que soma a mente de coração que sabe a intenção do seu pedido não é? qual é o Tiago? pedi expedite e tem tudo o que vocês pediam que se esperem muito bem nesse qual é o Tiago? não estou errada pedi expedite e nada tem pedi não pedi o nosso pedente então desde Jesus nos ensinando que a oração tem um propósito é para Deus a oração não é um propósito é de dar tudo e acredito tudo a Deus a oração significa Deus eu não posso fazer mas o Senhor pode o Senhor pediu o Senhor que faça a oração porque eu sei que o Senhor é todo o que toda a oração é pulando o Senhor não é pulando de perto Senhor me pergunto o Senhor o Senhor me pergunto o Senhor te peço o nome de Jesus você está reconhecendo que você não pode mais se o seu sentido não chegar no céu Deus vai ouvir e se escuta a sua vontade e vai realizar aí você vai ficar pensando muito obrigado com o Senhor na tua oração você vai ficar todo o chave de pé todo o aparecido de fé e de esperança porque você sabe Deus ouviu e respondeu o teu favor mas este processo se dá em ocupar eu vou ser gostado de fugir da misericórdia fugir dessa religião não não dizendo Deus também está dizendo que não não tem melhor de você vai ver que Ana era no tempo e ela estava perdida aqui encontrada fragilizada mas falando com Deus na casa dele coração e Deus ouviu as suas abriu a sua amada e notou a sua história você também está na casa de oração então entra na presença dele de forma quebrantada sincero porque eles somam o outro eles somam o outro mas a recompensa todos verão o que Deus fará na sua vida você olha o ponto mas o que Deus vai fazer não fique em oculto olha o que eu deteci você ora em oculto você mude e tem segredo mas quem faz não fique em segredo não tem como ficar em segredo porque é luz é poder é graça é misericórdia como é que tudo vem que fica calado ninguém vai ter que procurar se todo mundo viu o doente todo mundo viu o homem cego e agora como vai chegando não é não é desde que começará puricamente todo o inclusive o o de nossa está escrito que o Senhor fez notórios principais e protestantes a multiforme sabedoria de Deus na igreja na nossa comunidade na vida na vida na vida no amor de forma sabedoria de Deus foi manifestada os principais de todas casas manifestas isso é reconhecimento público já é sabido conhecido de que a cristolândia de São Paulo pastor Fernando Brandão foi chamada para abrir cristolândia para crianças porque o ministério pediu o apoio da nossa fé cristã batida na recuperação de crianças isso não é recompensa tudo? então se nós reunirmos para orar de porta fechada onde porta dentro se nós reunirmos para orar no segundo de Jesus se nós não quisermos a comunhão de homens mas Deus Ele entrará para o galardão e a recompensa de todo verão até 619 versículo versículo 7 e orando não nos deixem de boa repetição como cantinhos que pensam que por muito falar o Senhor vem não nos assemelhemos a eles porque vós faz saber o que é necessário antes de vós o pedidos e dizem as restas decoradas nós precisamos romper a decorada precisamos romper e ser sincero na presença do Senhor coração fundo ou coração onda a diferença entre elas é o mundo com o coração na presença do Senhor não é uma questão de autoridade autoridade está no frente a questão com ela coração naquilo espaço para o sabe quando você joga um dado esperando dar um número e não dá um número ao ter ido assim é a reza e não ela não é de perna não vem do certo então não se agrada a de repetir repete e repetir acha que isso é o outro não não se assimileza a isso porque porque Deus já sabe que você precisa antes que você é pessoal do homem e se liga a vocês que ele vem secreto então ele solta a mente e o coração e aí em oração do Pai nosso que Jesus nos ensina como modelo como princípio o princípio da oração do Pai nosso é aquilo que agradece tudo tudo diz assim Pai nosso que está nos céus santificado seja teu nome ou seja Deus o Pai não está descomborado na época só ela é no céu o nome dele é santo não repita tudo com brincadeira em qualquer outra coisa Deus trabalha em ninguém inocente desde 20 e 10 momentos o Pai Deus não é Deus Ele é Pai Ele está no céu mas também está com a vida que é o coração é o princípio que estamos ensinando o Pai está no céu se se o Pai está no céu qual é o dado filho também é o nome dele mas o filho vai entender que o nome do Pai é santificado Ele não é como os outros que dizem Pai ou dizem Deus Ele é diferente Ele é está escrito no livro de Isaías que antes que eu resta um dia eu era está escrito que antes de mim nunca houve Deus e depois de mim nem houve Houve Deus é porque Ele existe isso não existe em séculos e séculos porque Ele é perfeito e mortal e o sou Ele ensina esse princípio e seu nome seja santificado verso 10 venha o reino se o reino de Deus vem sobre a terra dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço então sai o reino das trevas e entra o reino de Deus na terra só existem duas autoridades reconhecidas por Deus o reino humano e o reino divino o reino das trevas já foi jurado por um lado nós já vivemos no reino do Messias porque o Messias vem em nós por outro lado o reino virá quando Ele governar essa terra temos o reino que Deus em nós faz justiça e alegria do Espírito Santo mas Jesus nos ensina que o melhor pedido a ser feito para Deus é venha o teu governo olha o que estamos vivendo na terra olha o que temos vivido no nosso Rio de Janeiro no nosso país o nosso governo é injusto e não é verdade mas devemos orar por eles mas o governo de Cristo é perfeito o governo de Cristo o leão vai comer palha o leão vai dar uma poça a criança vai educar a serpente mas a serpente vai continuar sendo serpente no reino do Messias no reino do Messias vão pegar a honra de Deus e vão pedir para levá-lo até Jerusalém para conhecer o Senhor o Senhor no reino do Messias mil anos de um governo justo de um governo fiel o rei o rei estará nas aérea que o mundo será diferente Deus estabelece o seu reino físico mas Deus também estabelece o seu governo e o seu reino no meio e no seu coração confessamos a ele Senhor reine em mim venha o teu reino sobre Pedro e Guaratim venha o teu reino que o estado do Rio de Janeiro e a nossa lição venha o teu reino até estávamos conversando com o irmão Anderson com um dos irmãos convive e recebi do Donald Trump pedindo a 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 onde havia várias dificuldades um médico e pastor vai orar por ele e a 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 Traga-se em Deus sobre nós o teu reino Em nome de Jesus Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Perfeição No Éden quebramos a aliança Desobedecemos Quando o Reino de Deus vem Passamos a obedecer E somos reconduzidos ao Éden Estamos Online agora No Espírito Santo Em banda larga de si Bonificados com o Senhor Porque a obediência gera a Deus Venha o teu reino Faz a tua vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Me dá o pão do Senhor Tira de minha ansiedade Me dá o pão de ar Me dá aquilo que eu preciso Me dá o pão de ar Já percebeu que Natal Dando novo a mesa é farda Nós não estamos Comprar Comer Quem é o pão Quem quer São dadas Que a rua Isso é muito importante Mas o pão de ar Vamos praticar Tira de minha ansiedade Tira de minha ansiedade Se eu tenho dado as coisas E as vezes são pessoas Não consideram pessoas Mas quando eu quero muito algo Ficam as coisas Então tira de minha ansiedade Me dá um pão de ar Dá-me o pão de ar Me ajuda a administrar as finanças Dá-me o pão de ar Me ajuda a pessoa Faz a minha finança a regra Mas dá-me o pão de ar E as vezes assim O pão de ar O pão de ar O alimento Todo dia Amém Amém Perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Perdoa-nos As nossas dívidas Se eu não perdoa-nos Então Jesus está fazendo Uma matriz Um triângulo Entre um homem Um pai E o próximo Na oração de Deus Primeiro momento Ele atribui A Deus Depois ele pede Para cima A Deus Presença Quando Depois ele Fala com o meu irmão Senhor Perdoa-nos Do mesmo jeito Que eu perdoa o meu irmão Não é isso? Perdoa as minhas dívidas Assim Como nós Perdoamos Os nossos devedores Você também Há de lembrar Uma parábola de Jesus De um homem Que devia muito A um reino O reino O reino O chama Para Inquirir A sua dívida E ele Começa a chorar E se na verdade Tipo com a família Então o reino O reino Compadece O reino Ele entrou A sua dívida Ele sai Daí Tanto feliz Na segunda Terceira Quarta Dívida Mas ele anda E encontra Alguém Que devia Ele fala Miserável Ele bate Agora Leva Aquele homem Bate Aquele homem Chega O ouvido Do reino E o coração Vai Vem cá Eu não pergunto A sua dívida Porque ele sai Do reino Do reino Do reino Do reino Lançar Das trevas Do reino Do reino Que a minha Vem cá Choram Diva De Deus É duríssimo Essa é a realidade De eu ver Eu preciso Pergunto Eu preciso Desforçar Há uma autora Que diz Que pergunto É do mínimo Uma ação inteligente É o venhado No âmbito Da fé Perdoar É o ação inteligente Porque se eu não perdoar Também não serei Perdoado É fácil perdoar Não é fácil perdoar não Não é fácil Mas eu preciso ir Desconse Eu preciso que Eu não quero Platar Se o Senhor Liga o coração Se eu perdoar Eu não quero Platar Liga o meu coração Em nome de Jesus Peça o Senhor Ele vai te ajudar Amém Então essa é a realidade De o abração Esse é o processo De oração Treze Não nos induz A tentação Mas te vai No mal Porque tem O reino E o poder E a glória Para sempre A gente poderia Ter esse Sentir isso aqui Com uma escala Será que Deus Produz Alguém A tentação Não é ninguém Tenta Né Mas o que O que quer dizer Quando Deus Fala 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 O que ele faz No humano A gente Em Deus Entendeu Os homens São De paixão Deus Entregou Está lá Em contas Isso Deus Entregou Os homens Dá uma palavra Depois a gente pode Você pode Me chamar A gente conversar Eu posso trazer Uma palavra Sobre isso Quero ser A palavra Irmãos Vamos Você lê Comigo Deus Entregou Os homens Exemplos E suas próprias paixões Porque hoje Como em Gênesis O Espírito de Deus Está na terra Falando Passando O homem Né Verso 24 Não pode Não pode Ele é o verso 24 De um Nos outros Deus Também Deus Pois Ele Depou As Consciências De Seu Oração A Indizia Para Recombar Seu Corpo Entre Você Você Vai Ver O que Deus Vai Falando Olha só Verso 23 Ele Dá A glória De Deus O Tílio Em semelhança De imagem De homem Tílio E de Águia De Padua De Ré Você Acha Que Deus Vai Falando Para Fazer Verso 21 Portanto Tendo Conhecido Portanto Tendo Conhecido A Deus Olha só Não Diorificaram Como Deus Nem Deu Graças Antes Em seus Discursos Se Deem Pareceram E o seu Coração Sensato Se Não Escureceu Então Deus Não Falou E não Deu Deu Vivo Então Deus Falou Com Parte Tré As Suas Paixões O teu Coração Vai Te Columar Você Quer Fazer Do jeito Você Vai Fazer O teu Coração Vai Te Columar Os Teus Exércitos Não Dar Porque Eles Não Dar A Ordem De Cristo Então Jesus Está Nos Mostrando Que Nós Devemos Dar O Vido A Voz De Espírito Santo Para Que Isso Não Aconteça Deus Não Se Entregue A De Por Isso Por Isso Você Tem Visto Nos Diz Hoje Clientes Do Nosso Bem E Agora Estão No Mundo E Fazendo Tudo O que acharam Errado Não É Isso Não Tem Núcleo Da Seja Estava Nosso Bem Com Nosso Pregando Nosso Contando Nosso Agora Já Nós Damos Nosso Estão Fazendo Tudo Que Reprovado Suas Paixões Agora Estão Rindo Porque Não Devem Ouvir Ao Espírito Santo Que Não Fala 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 Então Mateus 6 Da oração Jesus Está Nos Advertindo A Isto Não Nos Induz A Tentação Não Nos Deixe Sem Ouvir O Espírito Santo Mas Livra Nos Jesus Jesus Dolou E Reacuniou Diz Pai E Não Dime Deixe A Tentação Deixe Do Mundo Mas Fugir Deixe A Bíblia Diz Fugir Da A Aparência Do Mal Não É Isso Agora Deixa Eu Fazer Uma Outra Pergunta Você Sabe Identificar A A A A A A A A Sabe Identificar A 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 Fugir É Parte do Governo No ano No ano No ano No ano No ano No ano Era 250 Reais Na Na É Reais Na É Faz Um Tempo E Deixe A Toda Essa Mestre Eu Imagino Isso Essa Pessoa Sem Vida Com Nossos Dinheiro Carência Do Mal Porque Ela Trabalha Ela Trabalha Ela Vem Ela Mexia De Palha Sininho Eu Votei A Da Ela Dê No Dinheiro Eu Fiquei Pagando O Mas isso não é Nem sempre nós identificamos A parte desse trabalho Mas às vezes uma conversa Às vezes uma brincadeira Às vezes uma coisa ou outra A gente às vezes se vê embotado Na equilíbrio e percebe Um erro de tragação simples Eu estou falando disso Pode ser outra coisa Pode ser outra coisa Então Jesus está nos ensinando Que nós vivemos no dia de Deus Que nos livre Que nos livre o mal O mal É muito maior do que o diabo O diabo é sempre Floridário do mal Mas o mal é muito maior Se A dor e a dor Pudessem compreender isso Não teria porra Nunca Se nós não déssemos Compreender isso Não teremos feito Muitos erros da nossa vida Não teremos feito Muitos erros da nossa vida Nada Mas os Os ensinos que nós devemos Diga a Deus Que nos livre o mal E afirmir a Deus Reino Poder E glória Para si Aí Jesus fecha Entregando novamente O mal é muito maior do que a Deus Deus entregou Tudo nas mãos de Jesus E Jesus também vai entregar Tudo nas mãos de Deus Não é assim? Então ele se fecha A obra é completa Quando nós declaramos O Senhor Porque Temos o poder Nós não temos o poder Você vê Ele diz Morou da alma Morou Mas morreu do que a Deus O poder não é a diferença O poder é de Deus Eu é o poder Que eu creio Que eu creio E tu é a glória Para si Vem Fechando a mão Com a tua oração O Senhor Nos eu Amar Eu venho aprendendo Vocês vão aprender Praticar E receber as bênçãos de Deus Através Vamos orar E vamos ir direitando As irmãs de Jesus Os eleições Por favor Entrega nesse momento A Deus Pai Graças a Deus Pai Pai Nós vamos estar nos unidos E entendemos Que o Senhor É o que você faz presente Amém Podemos ainda Que não sintamos A sua presença Pai querido Sabemos que Cai aqui pela terra Que nós não vivemos Para que não vivemos Para que não sentimos Mas vemos Para que não vivemos Nem Nem Na sua presença No nosso meio Sabedores Pai Tudo quanto pedirmos Em nome do Senhor Segura a sua palavra Segura a sua vontade Para que seremos adquiridos E nesse momento Pai Aparece Voltando De exigir Nossas presições Sabemos Pai querido Que o Senhor Conhece todas as elas Sabe das nossas necessidades Mas também Sabemos Pai Que as coisas Acontecerão Conforme Conforme a que declararmos Conforme a que nós Dissermos Pai Que acontecerá Eu creio Na tua vontade Sobre nós Creio No teu poder Sobre nós Eu creio Na ação Do teu Espírito Sobre nós Em nome de Jesus Amém Amém Sra. Amém Não um tipo de luto Para orar No teu sol No teu inferno No teu amor Sra. Amém Não uma luta Não uma luta Não uma luta Se soltar alguém Se o povo Então um crime Mas Se soltar Essa luta É o mais importante Isso É nóis Tchau, tchau. 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 Senhor, o Senhor te abençoe e te bate, o Senhor traz a resplandecer o seu rosto sobre ti e tem a misericórdia em ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, amém, com as abençoe-os irmãos, amém, é simples, amém, 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 am da perda da igreja da cintura de sábado da cintura de cintura eu vou concluir nós estamos concluindo essa transmissão Deus abençoe a todos e também eu peço falando no WhatsApp essa semana